E aí que nós chegamos aqui na Moblitop, batendo um papo que pediam, o que eu descobri? A loja toda está com troca de showroom, é isso mesmo, Edilma? Isso mesmo, temos peças lindíssimas, você pode levar, é pronta a entrega, Cris. Você já conhece a qualidade do Moblitop, nós temos marcas excelentes como a Seer, Rudinik e muitas outras destofadas, temos peças maravilhosas. E o bacana é que quem quer decorar a casa toda, encontra aqui sala, sala de jantar, tudo, não é, Edilma? Até jogos de quarto, viu? Olha que bacana. Fica muito bonito. Lembrando que você pode pagar em até 10 vezes sem juros, é isso mesmo? Isso mesmo, até 10 vezes sem juros, a vista tem aquele descontaço. Olha que maravilha, 4 lojas em São José dos Campos, nós estamos a Maurício Cury, mas tem mais 3, não é isso? Isso mesmo, temos na Nação d'Ávila, temos na Andrômeda, temos na São João. Então você não pode perder, troca de showroom Moblitop, acima de tudo o que, Edilma? Muito bom gosto. É isso aí, venha conferir.